Educação de qualidade também é tema aqui no seu Acreciar Amazonenseano. E com personagens que adoram estar na moda, nada como um desfile para mostrar a nova coleção Outono Inverno da marca Lilica Ripilica e Tigor Tigre. Um lindo desfile, confira. Mais uma super edição do desfile que envolve famílias inteiras. É o desfile Lilica e Tigor, com toda a beleza e a graça dessa turma linda que veste Lilica e Tigor. Eu primeiro vou conversar com a Raquel, ela que é consultora, Lilica e Tigor. Vai falar pra gente desse envolvimento, porque não só as crianças, mas os pais também, as mães, se inserem perfeitamente nesse contexto de moda e, claro, muitas cores e muita beleza. Que coisa linda, né, Raquel? Primeiramente, o desfile tem esse intuito mesmo de a mãe interagir, participar do desfile e a gente ter esse envolvimento da família, né, poder ver o filho brincando de ser top model, né, que isso aí é lúdico, na verdade. Toda menina e o menino também querem, né, participar desse evento, tirar foto. E a família toda fica orgulhosa, a mãe quer desfilar também. É muito bonito, como a Mila tá falando, é envolvente o evento. Olha, eu tô encantada, a gente até se emociona, assim como a Ariana, que é a gerente Lilica e Tigor em Rio Branco. Fala pra gente dessa desenvoltura, eu tô impressionada, parece até que as crianças estavam ensaiadas. Vocês estão vendo aí nas imagens que show a parte que elas deram, né, Ariana? Isso, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que esse desfile foi muito gratificante pra gente, a gente tá acompanhando as crianças desde bebês, né, e hoje elas deram um show na passarela, e eu quero só agradecer. Hoje a gente trouxe um projeto novo, que é o Tal Mãe e Tal Filha, a roupa igual da mãe e da filha. Então veio abrir o nosso desfile. Agora dá uma olhada nessa equipe super comprometida da Lilica e Tigor, que sabe como ninguém deixar seu filho e sua filha muito lindos para qualquer ocasião. Assim é a Lilica e o Tigor. Venho conhecer os produtos, né, tanto da coleção Tal Mãe e Tal Filha, como o Tropical Inverno, que estamos lá na loja aguardando por você. Lilica e Tigor, na Crescia Amazônia e Cébra, todo o Brasil. Confere aí. Uma brincadeira animada, mas que no futuro pode até virar profissão. Prova disso? São os lindos filhos da Elisângela Cavalgante, os filhinhos dela, do Tião. Que coisa linda, Elisângela. Parabéns. Fala um pouquinho desse envolvimento, na verdade, das mães com esses filhos, nesse que é um desfile que deixa eles super empolgados. Com certeza, Mirla. Primeiro assim, para mim, como mãe e o pai dele, é muito gratificante a Rosiane ter essa iniciativa. As meninas formam uma equipe, na verdade, realmente, todo mundo é uma família. Então, acho que é muito válido. As crianças, realmente, sempre vivem um dia de princesa e príncipe, de verdade, entendeu? E eu pude vivenciar isso hoje com meus filhos, assim, relegrar os velhos tempos. É sempre muito bom. E principalmente hoje, como mãe, me sinto muito mais realizada. E a equipe toda da Lilica e de Tião estão de parabéns. Nota 10 para a Rosiane, mais uma vez. E a equipe toda da Lilica e de Tião estão de parabéns. E a equipe toda da Lilica e de Tião estão de parabéns.